E vamos de um mapa dois em um pra vocês hoje, Piazada. É, estamos aqui na tela inicial aqui, ó, que temos um mapinha. The Memory, né? A memória, o mapa aqui que temos hoje pra vocês, tá? Ele está no Modicam pra todas as plataformas, tá? Mas ele vem com dois mapas em um, né? Então, na hora que você vai aqui selecionar, você escolhe a memória ou a memória para Premium Expansion DLC, né? DLC Premium Expansion e tal. Mas, sinceramente, Piazada, eu estava olhando aqui e não vi diferença nenhuma, tá? Enfim, o mapa em si, o relevo, é igual. Mas, olha aqui, o que ele fala aqui, ó, tá? Tem duas versões, uma com e outra sem da Premium Expansion, né? Então, a versão com a Premium Expansion para a Premium Expansion, ela vai ter as produções de sopa enlatadas e batata fritas já estão posicionadas. E há alguns outros objetos decorativos em comparação à versão sem a DLC. Mas, sinceramente, eu entrei não vi diferença nenhuma. Por quê? Porque eu tenho a Premium e sempre entro com a Premium ativada. E entrei com a Premium ativada nesse mapa aqui. E tá lá tudo. Tá lá tudo. Ela é compatível também, tá? E a mesma coisa. Entrei daí aqui, é a mesma coisa. Então, claro, não joguei nele para ficar várias horas vendo exatamente quais que é as diferenças dele, né? Às vezes, vocês aí possam perceber jogando mais vezes, né? Ou eu aqui, daí, jogando um pouco mais, né? Porque eu só tô entrando para fazer a apresentação, né? Então, de qualquer maneira, bora entrar nesse aqui que é para ser o completo, né? Para ser o completo. Bora lá. Tá aí, começamos, então, aqui numa cachoeira. E já tem até uns colecionáveis, né? Começando aqui, deixa eu dar um pulinho lá para a nossa fazenda. Beleza, vamos começar aqui pela fazenda, né? Então, bora ver esse mapa, né? Como eu falei, a memória, né? O mapa à memória vem com duas versões. Uma é à memória e a outra é à memória para a Platinum. Na Platinum não é Premium Expansion, né? Mas eu não vi diferença nenhuma, até porque eu estou com a Premium sempre ativada e entrei no outro mapa e tem todas as coisas lá, tá? Ele tem todas as coisas lá. Se você tem a Premium ativada, ele vai estar todas as coisas lá, né? Enfim. Mas esse mapa, ele está no Modihub para todas as plataformas, tá? É um mapa com bastante campo, bastante releio. Bastante não, o releio vai médio. Aí tem um pneuzinho aqui, um balanço de pneu aí, ó. Show de bola, tá? Tem algumas produções novas, tem algumas culturas, acho que não. Mas tem produções novas, tudo mais, tá? É um mapa que não é baseado em nenhum local. Tem, quero ver aqui, ó. 205 campos, tá? De 0,2 hectares até 3,6 hectares. Então, são campos que não são tão grandes, né? Mas você pode estar unindo-os, unindo-os. A nossa sedezinha, ó, bacana. Show de bola. Então, bora ver o PDA e daí a gente sobrevoa para ver o resto, tá? Então, tá aqui, ó. Diversos campos. Temos relevo adoidado, morro adoidado. Tem um morrão aqui, porque não é como... Ih, tem que comprar tudo aqui, ó. Comprar as estradas. Tem algumas áreas florestais, né? Que daí a gente vai comprar os terrenos aqui para cortar as madeiras. Nossa fazenda fica aqui na borda, né? Na borda tem alguns campos já que são nossos. Mas os campinhos, né? Mediano, né? Não são tão grandes. 80, 70. Enfim, tem uns campos aqui de 250. 250. Tá aqui, compra tudo, né? Olha aí, ó. E dá para emendar, como vocês viram aqui. Outro, tem vários lugares aqui que vocês podem estar emendando tranquilamente, né? Quero ver aqui a básica. Estradas. Comprar, tem que pagar 675 milhões. 675 milhões para comprar tudo daí, né? Algumas divisas, né? Deve ser algumas estradas, enfim. Algumas coisas, né? Deixa eu ver aqui onde está a loja. Temos várias fábricas aqui. Posicionada aqui. Loja, loja de veículos. Comerciante de animais. Comerciante de animais aqui do outro lado, tá? Culturas. Padrões do jogo. Nada de diferente. Calendário. Padrão do jogo. Tem tudo? Tem tudo, né? Padrão do jogo. Tem tudo. Produções. Ah, são vários pontos de venda. Então, a concorrência aqui é grande. Quem gosta de ter uma concorrência grande, ó. Tem vários pontos de venda, tá? E temos aí pontos de venda. Quero ver aqui. Produções. Para a Platinum não tem ponto de venda. Para a Premium tem. E temos algumas produções aqui, então, de maçã, pera. Enfim, suco também. Suco também, ó. Ah, chocolate. Temos algumas coisinhas aqui de produções novas, tá? Você começando como novo fazendeiro. Você vai, então, com três estábulos, né? Vacas, ovelhas e galinhas. Contratos ativos. E produções. Temos algumas estufas aqui como produções sendo nossa, né? E realmente elas estão na nossa terra. Deixa eu até conferir, né? Tá aqui, temos uma vaca, uma vaca, uma galinha e temos as oveias aqui. Então, tá aqui. Tá tudo aqui. As estufas, as estufas, sei lá, não tá por aqui as estufas não, mas... Terreno nosso aqui e aqui, né? Mas não, eu acho que estufa não deve estar na nossa terra, não. Ah, maquinário. Começamos com um trator pequeno, trator médio, colheitadeira. São bastante implementos. Bastante implementos. Tem vários aqui pra trabalhar com feno, né? Máquina de virar feno, carregadores, enfim. Tem fardadeiras, semeadeiras, enfim. O básico, né? De construção, tem vários mods, tá? Acho que tem uns 10 mods dependentes pra estar baixando, tá? Tem uns 10 mods dependentes pra estar baixando, né? Esse aqui, ah, esse aqui é Farm Production Pack, deixa eu ver. Tá aqui. É aqui, ó. Ah, são vários mods dependentes de galpões, né? Ó, galpões, galpões. Acho que tem silo também. Tem alguns... Esse aqui é pra armazenamento de fardos, né, ó? Tem só o marcador de área pra você pôr os fardos, né, ó? É, extensão de silo, não container, não ferramentas, não casa de fazenda, não produções, produções, produções. Não tem, não tem, não tem produções. Pontos de venda, não estufas, não pomares, não geradores, não animais. Temos alguns estábulos, sim, ó. Tá, ó. Temos alguns estábulos aqui separados, ó. 150, é... 200, tem mais outro aqui de 45, enfim, ó. Temos outro grandão aqui de 500. Ih, cadê o terreno aqui, ó. De 500 vaquinha. Quero ver cavalos. Alimentação, padrão. Cavalos, padrão. Porcos, padrão. Tem alguns estábulos, tem alguns estábulos, né, os estábulos aqui. Oveias, padrão. Galinhas, temos alguns galinheiros aqui também. Ah, galinheirão, duas mil galinhas aqui. É, alimentação é padrão. Abelhas, outros, tudo padrão. Decoração, temos algumas cercas. Farm gate pack, né, um packzinho de cercas, ó. Tá, show de bola. Outros padrões, aqui luzes padrão. Pintura, enfim, tudo padrão, né, nada demais. As texturinhas, árvores são os abetos. Tá, e já tem árvores demais aqui, ó, né, ó. Só com more trees, pra quem é dos PC, pra conseguir plantar através do paisagismo. E as plantinhas, só isso aqui, ó, nem flor não tem, ó, só grama, ó, só grama, tá? É, aquela, essa pintura ali não tem, nessa pintura aqui não tem, ó. Ah, bem, bem simplesinho. É, deixa eu ver aqui galpões, porque eu tô vendo, eu vi que tem uns galpões diferentes aqui, deixa eu ver. Ah, não, é que tinha esses galpões aqui, ó, eu achei que vinha com aquele packer, mas não, esse aqui é só o galpão, um estábulo pra porco separado, né, não vem com os galpões, né, ó. Mas vem com esses aqui que é legalzinho, essas meia-água aqui, ó, bem legalzinho esse aqui, ó, tá? Mas não tem aqueles outros galpões da Bavária, né, construções da Bavária, é só o galpão das, dos animais. Deixa eu comprar tudo, né, bora comprar tudo aqui, vamos ver as fábricas, o que que temos de fábricas, os terrenos, tá, então, terreno, compramos tudo, tá, fábricas, cadê aqui, o que que nós temos a mais, que tá instalado, porque na loja não tem, né? Então temos aqui uma padaria, que vai fazer aqui umas tortas também de maçã, é, laticínio, farinha, fiação, roupas, temos aqui uma fábrica de sucos, né, que vai fazer suco de uva, suco de maçã, é, uvas passas, fábrica de cereal, moinho de óleo, açúcar, carpintaria, temos um, uma fábrica de, é, uma fábrica de maçã, uma fábrica de maçã, e uma, deixa, ah, tá aqui então, é uma fábrica de maçã instalado, tá, então é isso aqui, as maçãs, ah, é um pomar, né, mas não tem pomar aqui, né, deixa eu, vou até conferir de novo, que eu não tinha achado pomar, não, não tem, ó, tá, então, ele é instalado no mapa, esse negócio aqui, tá, então, isso aqui tá instalado no mapa, se você quer, né, tem esse aqui que é pera, né, pera, que também deve tá instalado no mapa, é, do outro lado só, só é do outro lado, ó, ele colocou, pelo tipo, é árvore, árvore comum do mapa, né, do jogo base, né, ó, só que daí ele adaptou uma fábrica aqui, né, botou um gatilhozinha, nem tem gatilho aqui, né, nem sei onde tá o gatilho, né, mas aqui, ó, fábrica de, será que eu desativei os meus, será que eu desativei os meus gatilhos? Ah, tinha desativado, ó, pronto, ativei o gatilho, enfim, tá aqui a fábrica, né, eu já tentamos colecionar, velho, então, ó, vai, o que que é que vai nesse negócio aqui? Vai, estrume e água, estrume e água pra você produzir essas coisas aqui, essas frutas, né, fábrica de sopas, fábrica de conservas, ah, então, agora que eu, agora eu acho que entendi o que que ele quis dizer com as sopas e fritas já, ah, como que é que ele colocou aqui? Já posicionado, é as fábricas, aqui, ó, tá, porque isso aqui eu não tinha visto antes, tá, então, se você iniciar no mapa que é para Platinum, a fábrica de sopas, fábrica de conservas e as fritas já vão estar instaladas, né, elas já vão estar instaladas, se você não tiver a, a Premium, então, daí não vai ter essas, esses aqui, né, é, mais estufas, mais estufas e fábrica de biogás e mais um, um negócio aqui pra moer as ramo de beterraba, vamos voltar lá pra nossa fazenda, pra nós testar aqui, que eu não testei ainda, senão aí vende tudo esse negócio aqui, esse aqui não vende, esse aqui vende, quer dizer, vende, vende, tudo vende, acerca, vende, acerca, acerca, cerca, né, tá ativado aqui o demolir, não tá vendendo, é, Silo, vende, que vende, é, que vende, vende, que vende, vende também, então, quase, quase tudo vende, praticamente tudo vende, show de bola, então, bora sobrevoar, agora pra gente ver, né, ó, de cima, a nossa fazendinha aqui, vamos rodear pra cá, pra nós ver nessa sede, tá aqui, fim de mundo montanhoso, lá do mapa alpino, né, e nós estamos no fim do mapa, né, inclusive, né, vocês viram lá no PDA que nós estamos no fim do mapa, né, ó, tá aqui, ó, finzão, tá, finzão, aqui tem o nosso galinheirinho, beleza, né, ó, entradinha, show de bola, e o campinho, estrada bonitinha, né, o, estrada asfaltada bonitinha, show de bola, tem relevo, dá pra emendar os campos, tranquilo, tem trânsito, acho que tem pedestre também, tem a área aqui dos vinhedo, né, ó, das azeitonas, os vinhedo, ó, já tá tudo posicionado aqui também, né, bastante relevo aqui, show de bola, tem alguns vales, é, aqui que é, as árvores que é os pomar, aqueles das, das maçã, deve ser aqui, né, aquelas das maçã, né, é, né, que nós viemos, ó, é aqui, ó, das maçã, enfim, esse é os pomar, né, posicionado aqui já, ó, tá, relevo aqui embaixo bom, né, ó, embaixo bom, ó, bem bacana, dá pra emendar os campos, tranquilo, relevo bem, show, tem um morro no meio do, do mapa ali, né, ó, um morrinho ali no meio do mapa, com um castelo em cima, um castelo em cima, tá, então, tá aqui, ó, mapinha show de bola, acho que tem umas três ou quatro sedes de fazenda, aqui já tem mais uma, ou não, duas, né, tem mais uma aqui nessa vilazinha aqui na frente, então, mais uma, mais uma ali, acho que é mais um, tô vendo um silo lá também, a vilazinha, ó, bacana, mapinha bem bonito também, tá, os campos são medianos, né, não são tão grandes os campos, mas dá pra emendar bem tranquilo, tá, ó, dá pra emendar bem tranquilo, então dá pra ser até pra fazendeiro um pouco maior, né, as estradas não ajudaria com aquele espaço pra você ter a vontade pra andar com maquinário grande, mas nada que impeça você andar com eles dobrado também, né, e aqui o cara fez umas cachoeiras, e o cara fez umas cachoeiras, umas quedas d'água, né, ó, tá, e temos aqui, então, que sai, sei lá, pro mar, né, parece a foz de um rio aqui, né, e sai pro mar, né, ó, que é o que parece, né, enfim, fábrica ou pontos de venda, né, fábrica ou pontos de venda, áreas florestais aqui na minha esquerda, áreas florestais aqui, show, ó, tem uma caverna aqui, ó, aí, ó, aí, um esgotão aqui, ó, um esgoto, né, um bueiro, tubulação aí, ó, área florestal no morro, aqui em cima, nesse canto, né, todo esse canto aqui, área florestal, beleza, e a vilazinha, então, aqui, um morro no meio aí, né, com o seu, como que é o castelo, né, mapa europeu, né, mapa europeu sempre tem que ter um castelo, né, aí, ó, então, diversos campos, possibilidades aqui são grandes, né, muito bacana, show de bola, temos alguns pomares, né, tem tudo instalado, então, entendido que a diferença entre as duas opções do mapa, né, as duas opções do mapa são as fábricas da Platinum que já vêm instaladas, tá, então, se você entrar no mapa que é para Premium Expansion, né, DLC Premium Expansion, as fábricas de fritas, sopas enlatadas e mais não sei o que aí, tem mais uma fábrica, são três fábricas da Premium que já vão estar instaladas no mapa, se você não tiver, elas não vão estar, e no outro mapa, na outra versão normal lá também, ela não vai estar instalada, tá, mas, se você tiver a Premium, vai ter tudo isso na fábrica, no menu, né, para você estar instalando daí posteriormente, beleza? Então, esse mapa aqui está no Modihub para todas as plataformas, né, a memória, show de bola, espero que vocês tenham curtido, se curtiram, deixa aquele like, se inscreve e até o próximo vídeo. Fui!